Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e tenho mais novidades aí em relação a Binance, ela tá realizando um conjunto de ações de entrada aqui no Brasil inclusive a Ilana citou uma informação hoje pela manhã e agora tem a notícia fresquinha você tem dinheiro na Binance? Então presta atenção, tá? Presta atenção que eu vou te explicar exatamente você trabalha com a Binance? Você faz investimento? Faz trade? Então agora eu vou te falar o que tá pra acontecer Bom, antes de tudo, se você ainda não tem conta lá, eu te convido a abrir através do meu link se você for abrir, abre aí usando meu link, porque assim você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade e tem um segundo link aí na descrição que é referente a um robô de operações que trabalha com API configurada na Binance Ah Marcos, não sei o que é robô, como que é esse negócio, o que é essa história de API, é muito complicado não, é bem simples de entender, por isso que o segundo link não é o link direto pro robô é o link de um tutorial explicativo acerca desse robô, tá bom? Daí você vai entender tudo e bora lá, tá? Bom meus amigos, então o que a Ilana falou hoje de manhã é que a Binance contratou um advogado pra trabalhar aqui no Brasil, só que assim, às vezes isso pode parecer pequeno pra muita gente né, mas, peraí, ela contratou um advogado, mas muito provavelmente esse advogado vai administrar uma equipe ele vai montar uma equipe dele pra trabalhar, né, afinal a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo não vai ser, eu acho pelo menos que não vai ser um cara só que vai resolver todos os pepinos que a Binance tiver no Brasil ou então ela contratou ele especificamente pra uma única função então, supõe-se que essa pessoa vai ter alguns advogados, estagiários e toda uma equipe a dispor dele que provavelmente ele mesmo vai selecionar pra realizar esse trabalho de adequação da Binance no Brasil e isso envolve o que? leis no sentido de como a Binance pode atuar como que vai ser a sede, os processos que a Binance recebe a Binance tem processo toda empresa tem processo quanto maior a empresa mais processo tem também não tô falando que a Binance é santina é isso que eu tô querendo dizer aqui ah, ela é imaculada não é isso, né toda empresa às vezes erra em alguma coisa bom, então a gente tem esse ponto da entrada e agora ela tá fazendo uma ação aí que a gente vai poder comprar criptomoeda com cartão de crédito na verdade já era possível fazer isso mas, mas, agora ela liberou mais 12 moedas tanto é que tem um tutorial aqui no canal o pessoal assistiu o tutorial, corria lá pra comprar a Shiba, Vira Lata, Finance e não sei das quantas que tá listado na base mas ela não libera todas ah, não tô conseguindo, não tá funcionando não sei o que, é por isso, né ela não deixa você não deixava todas as moedas à disposição para a compra só um conjunto muito específico essa matéria, inclusive, das moedas vou passar a lista aqui pra vocês saiu no Cointelegraph pelo Walter Barros e também no portal do Bitcoin pelo Wagner Higgs vamos ler a lista aqui pelo portal do Bitcoin então foi o Akala Token, não conheço Alpine F1, não conheço Anchor Protocol, o pessoal fala bem pra caramba desse projeto aqui eu não peguei ainda pra estudar fundo mas, galera, fala bem pra caramba Automata Network BLZ, CVC, ILV ah, e Luvium também outro destaque aí, cara e Luvium tem tudo pra dar certo nessa alta aí, eu acho que vai quando a alta vier mesmo, de novo eu penso que a Ilvium vai vai lá pra cima, cara vai lá pra cima ela não faz parte das minhas 17 de hold mas já tô estudando aqui porque, pelo que eu tô estudando parece que o negócio vai dar bom mesmo PolyMatch cuja sigla é Poly a QSP a ST PT e a Woo Network bem então, essas moedas aqui as pessoas vão poder comprar com cartão de crédito só que o que acabou não agradando muita gente é que você vai pagar IOF e a Binance ainda falou não, mas isso aqui não é uma transação internacional mas vai ter IOF tá bom eu penso que isso daí não é o ideal não é porque eu indico link de referência com desconto da Binance que eu concordo com tudo que eles fazem e também eu não vou ficar quieto e falar assim não, que legal não, é muito bom o poder mas eu acho que podia talvez no futuro eles venham fazer isso mas podia tirar essa taxa de IOF fazer algum tipo de coisa talvez quando ela se estabelecer no Brasil ela venha tirar mas o que eu queria falar pra você que já trabalha com a Binance você já mexe e tudo mais faz trade ou investe ou deixa dinheiro parado lá o negócio é o seguinte galera o que que pega receita federal ai vamos ser sinceros aqui vamos vamos falar abertamente a galera gosta de trabalhar com exchange internacional não só por causa do volume não só porque tem mais oportunidades não só porque muitas vezes o sistema de segurança é um pouco melhor não só porque as vezes as vezes as vezes só as vezes o serviço de atendimento é bom mas a galera gosta de exchange internacional porque a maior parte são libertários tá o que que o libertário pensa pensa o seguinte olha se se eu banquei o meu próprio estudo eu consegui um trabalho ou eu fiz dinheiro baseado naquilo que eu aprendi que foi o meu estudo eu não uso nenhum serviço público não uso saúde segurança transporte educação não concordo com a política brasileira não sou a favor dos salários dos funcionários públicos da maneira como está estabelecido não sou a favor dos políticos discordo do judiciário discordo do legislativo não sou a favor disso tudo quero distância do estado o cara normalmente não paga imposto então então ele utiliza-se como vantagem isso daí o que que ele faz ou ele declara uma merrequinha ou ele não declara nada né diante do que ele ganha né talvez ele declare aí eu conversei com um rapaz que tem uma empresa assim que no ramo cripto aqui Brasil movimenta uma grana preta aí ele comentou que declara no máximo 25% do que ele tem no máximo 25% e eu penso que essa é a realidade né só que o que acontece a questão é a seguinte a Binance é uma ferramenta cara uma faca você pode usar pra cortar pão ou você pode usar pra ferir alguém né a culpa é da faca ó a pessoa feriu não sei o que ó vamos prender a faca vamos derreter a faca porque ela foi malvada né mesma coisa a Binance o estado muitas vezes vai vir com essa ideia a Binance o pessoal tá usando a Binance pô não faz sentido claro que não faz sentido falar que a Binance tem culpa porque alguém jogou dinheiro lá dentro né ah o cara é piramideiro o cara fez uma fraude pôs dinheiro na Binance a Binance claro que não claro que não né vamos ser sensato então tá a galera utiliza exchange internacional não só pra isso eu tô falando de uma parcela que talvez seja ínfima parcela ínfima não sei talvez 10% das pessoas que trabalham lá fazem isso que ou declara só um pedaço ou não declara nada e só declara o que rola aqui no Brasil enfim então assim essa galera justamente que tava usando a Binance por conta da questão de declaração muito provavelmente vai ou reduzir o seu uso da Binance ou até mesmo cessar isso é fato só que eu ainda acredito que vai ser uma parcela ínfima por quê? porque quando você vai comprar Bitcoin ou você vai trabalhar com criptomoedas você vai fazer trade você vai fazer trade aonde? no mercado Bitcoin você vai fazer na Foxbit você vai fazer sei lá qualquer uma aí cara a Binance é nível mundial tem volume a nível mundial a mercado Bitcoin tá se tornando mundial né ela tá no caminho e tudo mas assim a Binance tem uma experiência do caramba tem oportunidades muito grandes tem o projeto de launchpad tem o launchpad tem BNB Vault tem uma porrada de coisa pra você ganhar dinheiro lá dentro então assim onde você vai conseguir esse tipo de coisa né onde mais ah eu tenho um robô de operações aqui não é todo robô que trabalha com com o mercado Bitcoin não é todo robô que trabalha com a Foxbit né então não é assim que a coisa funciona não é tão simples você tá pegando o melhor o melhor que a gente tem dentro de corretoras centralizadas e você usa isso pra ganhar dinheiro não é tão simples você vai pular fora né eu mesmo cara fazer o que de verdade eu não tenho o que fazer você fala assim ah Marcos você divulga o link se ela começar a repassar os dados pra receita federal e tudo cara mesmo que ela repasse vai ser igual uma corretora BR vai ser a mesma coisa é a mesma coisa que eu chegar aqui e de repente o mercado Bitcoin liga pra mim ô Marcão vamos fechar uma parceria eu acho que eu não fecharei com o mercado Bitcoin mas vamos fechar uma parceria aí até porque eles fazem parte daquela associação louca lá que que acha que manda no Brasil é ah vamos fechar aqui tá vamos supor que eu goste dos ideais que eles carregam que infelizmente eu não gosto tá infelizmente eu discordo de muitos pontos deles né da Foxbit também enfim é vamos fechar uma parceria aqui ah beleza não os caras são legais os caras sem esse tipo de atividade ah vamos fechar ué vou tá divulgando uma corretora também que é passa o negócio pra Receita Federal e como que funciona se você tem CNPJ né você se você tem CNPJ você tem funcionário você não tem como chegar assim a Receita Federal chega lá eu quero os dados aí e tal eu vou lutar pelos ideais libertários da nação brasileira não cara é a Receita Federal manda a multa daí eles podem até mandar a polícia mandar fechar o negócio construir um murinho de tijolo na porta pra você não entrar mais lá e já era velho você vai fazer o que? você vai fazer o que? quando a gente é pessoa física é um negócio agora quando a gente pessoa jurídica é outro negócio totalmente diferente e cara a Binance tá seguindo nesse caminho a Binance tá seguindo nesse caminho vai chegar uma hora que eles vão fazer o repasse hoje eles não fazem tá pelo que eu entendi hoje eles não fazem o repasse pra Receita Federal é o que que acontece pontualmente quando a Receita Federal chega na Binance e pede ó eu quero ver a movimentação do fulano tá muito provavelmente eles passam porque eles tem um portal exclusivo para órgãos regulamentadores que querem solicitar informações eles não passam de todo mundo mas especificamente eu acredito que eles passam e com com essas atualizações né a contratação de uma equipe pra se abrasileirar é disponibilizando mais uma porrada de token pro brasileiro poder comprar com o cartão de crédito dele eu penso que esse é o caminho cara ela vai aí entrar pro Brasil e tal é quem não depende de nenhum tipo de produto da Binance ou quem conhece alguém que vai oferecer um produto similar ou até que ganha um pouco menos mas ainda assim tem oportunidades um pouco menores mas ainda assim não seja uma diferença drástica o cara né e tem ideais libertários e não declara o cara vai sair da Binance mas fora isso eu penso que ela também vai crescer bastante aqui no Brasil porque tem muita gente muita gente que trabalha que quer trabalhar com criptomoeda mas não entende tem medo tem dificuldade já caiu em golpe se traumatizou e a entrada da Binance no Brasil vai fazer o Brasil dar uma bela crescida aliás ela já entrou no Brasil entre aspas e eu digo isso no sentido de que já tem reais você já pode trabalhar na Binance com reais já tem vários produtos já tem conteúdo sendo produzido em português brasileiro então essa entrada é um processo gradativo e a parte burocrática uma hora vai chegar a parte da Receita Federal provavelmente uma hora vai chegar então assim muita gente vai pular para outras corretoras mas eu creio que não vai ser uma quantidade muito grande não mas isso é a Binance que vai dizer se de repente você vê ela fechando CNPJ e saindo fora é porque não compensou mas eu acredito que vai compensar bastante para ela para ela e para a gente no sentido de crescimento fomento do mercado brasileiro e tudo mas no contexto geral vamos ver o que vai dar aí muito obrigado por ter assistido e até mais e até mais Vamos lá.